Olá, eu sou o Manuel Neves e hoje eu vou mostrar para você como que faz para adicionar um plano de hospedagem dentro da nossa revenda Linux. O que é um plano de hospedagem? O plano de hospedagem é onde você vai dizer o que você vai vender para o seu cliente, ou seja, você vai definir o espaço em disco, definir a quantidade de banco de dados, definir a quantidade de e-mails e todos os recursos que você vai vender para o seu cliente. Vamos lá? O primeiro passo para que você crie um pacote, você tem que logar no WHM. Após você entrar no WHM, você vem na opção pacotes, clica em adicionar um novo pacote e aqui você vai definir o que vai ter no seu pacote. Eu vou definir aqui o nome plano Z, pode ser qualquer plano aí. Você que vai definir, será a sua estratégia de vendas, será o seu modelo de negócio. A cota, isso aqui é o tanto de espaço em disco que você vai definir para o seu cliente final. Eu vou deixar aqui esse 1240, que é 1240 MB, que equivale a 1 GB de espaço. A largura de banda eu vou deixar aqui, posso deixar aqui em 10.000 também, vai ser 10 GB de banda. Aí ele pode transferir 10 GB de espaço, 10 GB de dados, ele pode transferir ou o site dele vai consumir. Isso aqui significa que, por exemplo, eu tenho 1 GB de espaço, se eu transferir 1 GB e meu site já tem 1 GB, então eu vou consumir 1 GB aqui de transferência de banda. E a partir desse momento ele não pode mais armazenar nada. Contudo, se ele deletar esse arquivo aqui, ele vai ficar com espaço, mas a banda consumiu e ele vai subir novamente. Ele subiu 2 GB, então aqui está consumindo da banda. A banda é isso, é o que você faz a transferência. Aqui a quantidade máxima de contas de FTP, eu vou definir aqui como 2, isso é um pouco indiferente. Máxima de contas de e-mail, esse de e-mail é bom definir porque você pode fazer uma estratégia de negócio, colocar planos que tenham mais caixas de e-mail, menos caixas de e-mail. Você pode definir uma estratégia para o seu negócio e, consequentemente, vender mais. Eu vou colocar 10 contas de e-mail. Aqui é o máximo de quota por e-mail, por endereço de e-mail. Aqui é o máximo do tamanho da caixa que você vai definir. Por exemplo, eu defini aqui um... ele pode criar 10 e-mails. E desses 10 e-mails, eu posso colocar aqui para ele criar e-mails apenas com 100 MB. Então, ele vai criar... quando ele for definir o tamanho da caixa postal dele, ele vai definir de 100 MB. No CPAN, ele não vai poder ultrapassar esse limite. Ok? Máximo de lista de e-mails. Essas listas de e-mails também, eu vou deixar 10. Máximo de banco de dados, eu vou deixar aqui 10. Esse é sempre irrisório, né? Sempre definindo a sua estratégia de negócio. Máximo de subdomínios, você também é bom deixar... Todo mundo usa subdomínio, então eu vou deixar aqui 5. Máximo de domínios estacionados. Pessoal, esse domínio estacionado, ele é um domínio em que o cliente cria um domínio e acessa o site antes mesmo dele transferir a zona do DNS para sua revenda. Ele pode testar o site dele. Se a aplicação for WordPress, o WordPress não funciona muito bem com o domínio estacionado. Então, sempre que usar esse recurso aqui, se o seu cliente estiver usando esse recurso, é bom tomar cuidado quando ele for precisar instalar um WordPress. Se não, o WordPress vai instalar, mas vai sair quebrado. Enfim, é um recurso que é bom ter, mas ele tem esse porém. Esses dados aqui, eles são bloqueados aqui na nossa revenda, eu queria que em outras possam ser também. Se você precisar desses recursos aqui liberados, você teria que ter a opção de contratar um Cloud Computing e escolher um plano que venha com o CPN ou o WHM. E você vai poder mexer, porque você tem a total autonomia nesse servidor, diferente do nosso ambiente que ele é compartilhado. Ok? Essas configurações aqui, elas são muito importantes hoje. Marque sempre essa opção aqui, acesso ao Shell. Por quê? Se você tiver com essa opção desmarcada, você não vai conseguir instalar um certificado de segurança SSL dentro do seu ambiente de revenda. E já sabemos que SSL é uma coisa muito importante, primordial aí para o funcionamento bem de um site, ranqueamento no Google e segurança quando se trata de e-commerce. Ok? Então, aqui eu defino o tema que eu posso utilizar. Só tem um. Paper Lanter. E aqui, lista de recursos. Pessoal, eu vou colocar um outro vídeo falando sobre listas de recursos. O que é isso aqui? A lista de recursos nada mais é do que você limitar o que vai aparecer lá no CPN do cliente. Ok? Você pode definir o que aparece lá, o que não aparece. De repente, você não quer que o CPN tenha muitos ícones lá e confunda a cabeça do seu cliente. Você pode limitar a fechar um plano um pouco mais básico. Por exemplo, se você tem dentro da revenda e você quer criar um seu modelo de negócio, você quer criar um plano de blog, você pode definir aqui para lá dentro só aparecer as opções de WordPress. Não aparecer a opção de banco de dados nem nada. Porque quando você definir que é o WordPress, ele já vai criar banco de dados automático lá dentro através do plugin. Ok? Então, se você precisar, procure aí que eu vou colocar outro vídeo falando sobre apenas de listas de recursos. Ok? Aqui é a localidade Brasil. Aí eu deixei a lista de recursos default. Então, clicar aqui em adicionar o pacote. O pacote já foi adicionado. Se eu vim aqui em gerenciar recursos. Pacote, gerenciar recursos. Se eu vim aqui em editar um pacote, ele já tem aqui o plano Z. Esse plano Z aqui, ele já é aquele plano que eu posso modificar para fazer o upgrade. E aí, se eu precisar mais, ele já está aqui. Se eu for adicionar um cliente, eu já vou ter a opção de um pacote de hospedagem. Ok? E aí, se eu for adicionar um cliente, eu já vou ter a opção de um cliente, eu já vou ter a opção de um cliente, eu já vou ter a opção de um cliente, eu já vou ter a opção de um cliente, eu já vou ter a opção de um cliente, eu já vou ter a opção de um cliente, eu já vou ter a opção de um cliente, eu já vou ter a opção de um cliente, eu já vou ter a opção de um cliente, eu já vou ter a opção de um cliente, eu já vou ter a opção de um cliente. A CIDADE NO BRASIL